Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, eu vou dar aqui a minha opinião, o meu palpite. O projeto foi votado contra porque era do Sérgio Majeski, que é o principal posicionista que tem aqui. O deputado Sérgio Majeski, no seu projeto, como nós antecipamos e o próprio Nivaldo declarou, e a Procuradoria, pode ter ali algum artigo inconstitucional, mas o projeto não é inconstitucional. O projeto é em benefício desta casa. A gente tem assistido a todos os momentos deputados reclamando que o governo não paga as emendas. A todo momento. Nós mesmo temos verba lá para receber de emendas de quatro anos. Então, o deputado vai aqui, coloca uma verba para uma instituição, a instituição não recebe. Ou o deputado banca o palhaço, ou então a instituição diz que não quer ser palhaço de deputado, quando o problema é com o governo. Teve razão aqui o deputado Freitas, quando declarou. O governo discutiu essa matéria, discutiu o orçamento. Nós queríamos dois milhões para cada deputado. Deputado Sérgio Majeski, essa que é a verdade. Todos os deputados queriam dois milhões de reais. E todos os deputados aqui são testemunhas de que, num determinado momento, nós chegamos a colocar do saldo que esta casa economizou, dos 38 milhões, que colocassem pelo menos mais 500 mil reais para cada deputado. Indistintamente. Sem cor partidária. A maioria não quis porque disse que não confiava no governo. E aqui, gente que votou com o governo, foi a primeira que declarou na reunião. Que não adiantava votar porque ninguém confiava no governo. Também tinha razão de dizer que não confiava. O que o deputado Sérgio Majeski apresentou aqui é um projeto para discussão. Para tramitar. Para, a partir das comissões, se colocar ali o que é correto, o que achava que não era correto, o direito de votar. Agora, votar contra o direito desta casa, de mostrar 1% apenas de independência, é um negócio que cheira mal. Eu diria até que o Sérgio Majeski tem feito aqui uma política muito importante de interesse do Estado. Amanhã, se o deputado Sérgio Majeski resolver fazer um projeto aqui, dizer que os deputados, os homens, são obrigados a vestir calça comprida. E as mulheres, usar calcinha pequena, baixa, escondida, é capaz do pessoal votar contra. E alguém vai dizer assim, mas esse projeto está correto, o homem tem que vestir calça comprida e a mulher tem que vestir calça pequena. Aí alguém vai fazer o contrário, que o homem tem que vestir calcinha para agradar o governo? E o homem, o homem vestir calcinha e a mulher tem que vestir calça comprida? Gente, eu já vi esse samba do crioulo doido. O deputado votar contra o interesse do deputado. Se aqui a gente quiser revelar, conversar e discutir, as reclamações dos deputados é uma verdadeira oração. E não é uma oração de apenas dez dezenas do terço rezado pelo padre Marcelo, não. É o todo, as dez dezenas do terço. É reclamação e uma reclamação que não recebe verba. Agora, a política está vindo aí. Nós queremos ver alguns candidatos aí chorando, lágrimas, baiadas de sangue e de tristeza na hora que vê que o governo está querendo fazer algum deputado, está querendo encaminhar algum deputado. E aí, para esse deputado, ele vai dar verba, ele vai dar recurso. Mas o povo não é bobo mais, não. O povo é inteligente. Deputado Sérgio Magés, que eu fiz questão de defender o projeto de Vossa Excelência, porque ele é honesto. É honesto e é do interesse do Legislativo e para que os deputados tenham palavras que colocaram recursos para serem liberados e não para se bancar o palhaço de governo. Essa que é a verdade. Só para citar um exemplo aqui. A deputada Norma Rubi assumiu a Câmara Federal no dia 2 de janeiro. Ela não teria, portanto, participado do orçamento atrasado. Mas ela está votando igual aos outros. Nós fomos a Brasília e depois de conversa lá com todos os ministros e até com o presidente, ela reviu, foi revisto o governo e ela já tem as mesmas verbas para, impositiva, para liberar em favor do Espírito Santo. Um deputado federal está recebendo 15 milhões de verbas. Um deputado estadual que vota tudo o que o governo quer e até se vota até contra a consciência, contra a vontade do povo, contra a vontade da maioria do povo, recebe 1,2 milhões apenas num papel, porque na liberação é tudo conversa fiada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.